É o Dorinho... Oi! Oi! Pode deixar! Dizem que o SBT mudou muito de identidade nos últimos tempos. Bom, é tanto programa novo que ninguém mais sabe o que é o SBT. Tem o Chega Mais, o Circo do Tiru, o Sabador da Virgínia Fonseca, mas e antes? O programa Silvio Santos com o Silvio, o Ratinho, o Raul Gil, a Praça é Nossa, o Chavinho e a Livre Andrade. Qual o melhor SBT? O de hoje ou o de antes? O Bloco Social vem comigo, começando! Oi, gente! Meu nome é Rai e a gente vai analisar juntos será que o SBT era melhor o antigo ou o de hoje? Caiu, caiu. Fazer o quê? Caiu a calça! Bom, vale lembrar que Silvio Santos se aposentou desde 2023 e não deu mais as caras no canal. No lugar dele, o comando do programa Silvio Santos segue por Patrícia Brava Nelo. E aí, quem você preferia? Já vota aí, já deixa sua mensagem. O antigo Silvio Santos ou sua filha, a Patrícia Brava Nelo? Vê que tô aqui na Globo. Nessa história tem também o senhor Raul Gil, que ganhou uma homenagem na TV Globo e anunciou que em 2024, assim que terminar o ano, ele também vai se aposentar e vai mudar as tardes de sábado do SBT. Quem vai pro lugar dele? Dizem que o Lucas Guimarães, em um programa mais jovem. O mais maravilhoso. Te amo. E cadê o pegão? Muita gente diz que não ficou legal. Tem muita gente que diz que vai ser bom, que vai ser uma grande novidade. Me diz mais uma vez o que é que você acha. Já nos domingos, o SBT, Eliana tá deixando o canal depois de 16 anos. Alô? Gente! Alô? A pessoa tá muda. É, deve tá impactada. Tá em choque. E tudo indica que a Lourinha já tem vaga na TV Globo. Inicialmente no GNT, no Saia Justa. E dizem que daqui a uns anos, daqui a um tempo, com a aposentadoria de Ana Maria Braga, Eliana vai comandar um programa nas manhãs da Globo, do Plim Plim. Pra o lugar da Eliana no SBT, tudo indica que vão tirar Clins Flores. São 32 equipes que disputam a fase de grupos e tem cinco times que não tem nenhum brasileiro. E tá na geladeira do SBT desde que deixou o fofocalizando no fim do ano passado e ela seria a substituta. Tem gente que diz que não e talvez uma filha de Silvio Santos. Calma, meu pai. Calma, meu pai. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina porque tudo que eu tenho é o seu amor. Talvez outra pessoa pudesse administrar melhor, pudesse comandar melhor um programa nas tardes de domingo do SBT. O que é que você acha? E agora vamos pra Praça Nossa. A Praça Nossa perdeu ninguém menos que Matheus Ceará. Um momento que eu nunca tinha feito foi o fofocalizando. Pensa num programa ruim. Não, foda-se, é ruim. Pô, fica quatro horas no ar, tá desgraçado. Eu chamo de oxigênio, tá no ar, mas ninguém vê. Ó, o do Nunca Mago, ter cagado no camarim, deu mais audiência. E deve ir pra Band ou pra Record, comandar um programa humorístico. Tem gente que diz que ele era o carro-chefe da Praça Nossa, o humorístico mais engraçado. Tem gente que diz que não, mas, porém, entretanto, todavia, a audiência da Praça Nossa diminuiu um pouco sem o Matheus Ceará. O que é que você acha? Até nas novelinhas do SBT, a coisa mudou. Larissa Manuela foi pra Globo. Maísa tá na Netflix, mas também vai pra Globo. Ela, essa mulher aqui, gente, ela gosta de trabalhar, vocês não têm noção, não. Desde pequena, ela é apaixonada pelo que ela faz. O Cirilo, o João Paulo Campos, também tá na Globo. A Sofia Valverde, que fez a Poliana, Bom, pediu demissão do canal já há algum tempo. Como será que vai ficar as novelinhas? Algo tão tradicional no SBT de Silvio Santos desde os anos 1990. Quantas foram as novelas de sucesso? Desde os anos 90. Quantas foram as novelas de sucesso? Carrossel, tiquititas e muita coisa. Será que as filhas de Silvio Santos vão mudar até nisso? Me diz que eu quero saber. No jornalismo, muita coisa mudou. Dizem que o Dudu Camargo foi cagar e não voltou mais. Ele já tá em outro canal, lá do Piauí. Raquel Scherazade comandou o SBT Brasil por muitos anos. Hoje, tá na grande conquista da Record. Também tem o Roberto Cabrini, que era o SBT repórter sensacional. Hoje, tá na Record. Sendo assim, as filhas de Silvio Santos resolveram trazer César Filho para o SBT Brasil e hoje disputa muito com o Jornal da Band. Qual o melhor pra você? Jornal da Band ou Jornal do SBT ou SBT Brasil? Me diz que eu quero saber. Já o Fofocalizando, a dispensa foi geral nos últimos anos. Mara Maravilha, Flor, Mão Brusqueta, Leão Lobo e muita gente legal. O que sobrou, ficou. O que acrescentou foi a Cariúcha. Eu fico revoltada. Eu sou uma mulher feia ganhando. Qual ser Deus? Eu sou muito melhor. O que você tem de melhor que elas? Eu sou bonita. Eu não tenho estria. Meu peito é duro. Eu não tenho uma cirurgia plástica. Eu não tenho nada. Sou toda natural. Eu sou bonita pra caramba. É tudo marmelada. É tudo cotada já. É uma escolhidinha. Tudo cotada. E muita gente diz que ela tem levado o programa nas costas. E sem a Cariúcha no fofocalizando, a audiência já tinha acabado geral. Você concorda ou discorda? Se concordar, manda um PHS. E pra completar essa história de muita gente estar indo pra Globo, a Livi Andrade, muita gente sabe que foi dispensada do SBT, aparentemente atendendo um pedido do Edir Macedo, já que ela teria criticado a Igreja Universal no ar, lá no fofocalizando. A Livi Andrade saiu por cima, pelo menos pra mim. Deixou o fofocalizando e hoje está no time do Domingão do Hulk, ou com o Hulk, já há um tempo. E muita gente gosta dela por lá. E nessa história toda, bom, alguém que está fazendo falta no SBT e sempre foi o Coringa do programa Silvio Santos, o Chaves. Isso, 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 isso. Até ele está nesse embrólio e muita gente nem sabe se um dia vai voltar as celinhas do SBT. Fato é que qualquer horário que o Silvio Santos colocasse o Chaves, a audiência era certa. E muita gente, até hoje, por mais que tenha sido reprisado mais de 10 mil vezes, o público continua gostando do Chaves. Mas, eu quero deixar a pergunta pra você. Você prefere o SBT na versão antiga, fofocalizando com Livi Andrade, Mara Maravilha, Silvio Santos no programa do Silvio, o Raul Gil dos sábados, o Ratinho à noite, ou essa coisa toda nova, com Tirulipa, o Circo do Tiru, com a Virgínia Fonseca e o Sabadou, com o Lucas Guimarães e o Carlinhos Maia, com o novo fofocalizando no ar com o Léo Dias e Cariuxa, ou chega mais com o Regina, Volpato e companhia nessas manhãs bem diferentes do SBT. Não tem dado audiência, mas o SBT continua dizendo que está agradando. Mas você, você que já foi telespectador, você que gosta do Silvio Santos, você que gosta da TV brasileira, qual o melhor SBT? O de antes ou o de agora? deixe o seu comentário aqui que eu quero saber. Um beijão, bloco social.